Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Fala aí, cogumelos! Tudo bem, galera? Tudo bem, tudo bem pra vocês. Hoje mais um vídeo de Super Mario Sluggers, né? Mario Super Sluggers. E vamos continuar aqui, vamos dar uma acelerada nessa série aí, porque eu tô com medo que isso aqui fique gigante. E nós temos vários outros jogos pra trazer aqui pro canal, então vamos ver o que a gente consegue fazer no vídeo de hoje, né? Vamos continuar aqui nossa aventura bonitinha. Passar aqui com o Mario, aquele que te abraçou na frente do armário, né, velho? Pra vocês aí que conhecem a piada, é mais ou menos isso aí, só que é mais sinistra, né? Agora a gente pode ir de volta pra cidade do Ariel, porque nós estamos aqui com o Donkey Kong, tá? Estamos aqui com o Donkey Kong e a gente pode começar a quebrar as caixas. Então já deixei o gostei, o like, o joinha, tamo junto e vamos nessa! E comente se tem algum jogo do Mario que eu nunca trouxe pro canal que você gostaria de ver. Algum jogo Nintendo que eu nunca trouxe também? Pode comentar ali, tá, cara? Vamos passar por aqui, bonitinho, com licença. Procurar, o que é isso? Qual é o que pula? Olha pra isso! Atrás das caixas, atrás dos caixotes, né, tem umas caixas de metal. Nem mesmo o Donkey Kong pode mexê-las? Se tivesse maneiras de puxá-las... Ah, então aqui a gente não pode ainda. Hum, eu vou precisar ainda de outro personagem? Ah, vamos quebrar o que a gente pode quebrar aqui por enquanto. Ah, ah! Ih, ih, doki, doki! Sobe aqui. Bonitinho. E aqui tá o Wario. Oi, Wario! He, he, porque demorou tanto, perdedores. Eu tô com fome, eu comeria cinco de você. Que isso? Me comeria cinco vezes, que horror. O único lugar sem eletricidade é... O estádio. Talvez o dia não esteja quebrado. É aquela coisa deliciosa em formato de alho. É, alguma coisa tá fedendo, não sou eu. Tem perdedores maldosos em todos os lugares por aqui. Bom, eu vou minerar você. Então vamos ativar aquele dínamo. Hum, e se nós encontrarmos algum baú de tesouro, são meus, entendeu? Porque eu posso abri-los. Eu tenho imã também. Eu posso atrair metal de todos os lados. Opa. Boa estamina e grande zona de contato, tá? Ele é um bom rebatedor. Belezinha, pessoal. Então agora nós vamos poder usar o Wario, né? Pra movimentar as paradas todas. Inclusive acho que aqui vai dar, né? Mas se não vai dar, rapá. Como é que nós ativamos o seu negócio? Você não tinha um imã, bicho? Aqui? É, isso são trilhos. Eu aposto que eu posso usar meu imã. Viu? Eu sabia que eu conseguiria. Tá bom. E a gente pode puxar aqui também, né? Pera. Vem pra cá! Cara, eu acho só um saco que tem que ter uma área bem certinha. Tipo, tem que estar na posição perfeita pra poder usar, cara. Isso é muito mal feito, bicho. Vamos só ver uma coisa. Primeiro eu vou quebrar as paradas. Não, não é o Mario. Não, é o Yoshi. É o do Kikoki. Ok. Quebra! Eita! Tadá! Tarde demais! Agora você tomou o caminho mais longo. Eu estive esperando muito tempo aqui. Ah, você ainda está atrasado. Oh, não tem senso de humor. Você vai ser punido. É a missão. Jogue a casa com o Laser Beam? O que é um Laser Beam? É um raio laser? O que é que é um raio laser? Quase que pula aqui, velho. E ninguém está me explicando. Ok. Então eu vou ser o arremessador, né? Olha o Buu ali, ó. Tudo branco do negócio que ele usa. Tá, como é que a gente faz? Esse personagem pode jogar um Laser Strike. Ó. Laser Beam! É isso? Caraca, velho. Eu entendi. É um super arremesso. Nossa, ele pode pegar e pode jogar muito forte. Olha isso! Que lindo, cara. Cara, é muito roubado isso. Pega! Está fora! Yes, yes. Warrior é muito bom, cara. Warrior time! Movimento para jogar bola, né? Vocês viram que eu tenho que ficar um pouquinho mais afastado da câmera, né? Porque senão o negócio... Eu começo a bater na mesa aí. Começa a ficar ruim, né? É, isso foi bem impressionante. Hum, se você quer preencher o seu time, eu estou junto. Tá bom, estamos juntos. Excelente controle de bastão, mas força fraca. Ele é bom para jogar em pontos específicos, então. Tá? Vamos quebrar isso aqui. E aí, a gente vai ter que fazer diferente aqui. Tá, então pera. Eu já entendi. A gente vai ter que puxar para cá. Olha só. Pera. Puxa aqui. Isso! Agora, a gente vai puxar aqui. Aí, a gente vai puxar para cá. Tem que puxar mais um pouco. Isso! E a gente dá a volta para cá, ó. Não, não, não. Não é tudo, não é tudo. Jogo ruim. Calma. Eu preciso botar bem no lugarzinho certo, cara. Não dá para ser nem um pouco para mais, um pouco para menos. Calma aí. Vem de novo. Sabe que esse poder do Iman, o Ariel também tinha, sabe aonde? Ele tinha no Yoshi Island DS, né? A versão do Yoshi Island, né? Que a gente chama, né? E a ilha dos Yoshis. Só que para o Iman inteiro DS, o Baby Warrior tinha isso também. Os poderzinhos já traem as coisas. Tá bom? Fizemos o quebra-cabeça. E agora a gente consegue passar para lá. Eu quero ver o que tem ali no fundo, bicho. E aqui a gente tem que usar o Yoshi. Yoshi da bundada, né? Então, requebra, esquebra, esquebra, esprega do cumpade. Uh! O Haluigi! Que isso? Hum, para aí. O que você está fazendo aqui? Eu encontrei esse tesouro. Então ele é meu. Hum, esse parque foi construído para mim. Então é meu. Tudo pertence a mim. Que? Hum, se você diz assim parece justo. É claro que é. Agora me dê esse baú. Tá bom. Nós vamos batalhar no beisebol. Tá bom. Ok. E o que nós temos que fazer? Acerte um homerun? Só vamos, meu bicho. Só vamos, meu bichito. Eu tenho que acertar um homerun ou três? Três é difícil. Vamos lá, galera. Tem que jogar para fora do estádio. Para acertar esse homerun bonitinho. Um Haluigi! Hum, acerte um homerun. É mais forte se você usar um carregado. Ok. Não, não foi. Não é um homerun. Tem que ser mais forte ainda, cara. Venha! Aí! Foi! Uhul! Uhul! Eu morri! Uhul! Eu morri! Homerun! Cara, eu estou muito bom, velho. Eu sou o melhor e melhor do mundo em jogar esse jogo do Mario, velho. Aqui ninguém me para, velho. Eu tenho medo de barato e de escorpião. É! Você queria esse tesouro, não é? Pode ser que você tenha roubado. Eu não... Não tenho nada que eu deteste mais do que um ladrão. Tá bom. Ele é um bom para roubar para toda obra, né? A gente chama isso de All-Rounder, galera. Tá. Vamos pegar o que tem dentro do baú. O que que tem? Parquepula. Bola de fogo. Tá bom. Agora eu tenho que trocar para o Yoshi. Eu estou achando estranho... Que ainda... Eu acho que eu passei o Yoshi, né? Eu só estou achando estranho que eu passei... Que eu não sei como tirar essa névoa ali, cara. Isso está muito esquisito, bicho. Será que se eu trouxer o Mario aqui para o... O Wario aqui para o gerador e a gente consegue? Acho que sim, né? Vamos ver. Ih, rapaz. Ei, você! O que você fez com o Dínamo? Ah, vocês terão tudo agora? Esse parque está sob o controle do exército do Bowser. Ei, você aí! Ajude! Tem de errado com vocês? Querem ser atingidos pelo boomerang? Não diga que eu não avisei! Consigo um fora com o movimento de brother. Mas como é que eu vou fazer o movimento de brother? Tá? Vamos botar aqui. E vamos nessa! Movimento de brother! Cara, pior que eu sei. Eu tenho que chegar perto do cara e arremessar junto, né? E aí fazer ele for correr na base e ele ser parado na base. Não vai ser tão fácil, tá? Eu estou só falando mais ou menos o que tem que fazer. Brother, boomerang! Ok, usando química, pressione B para o arremesso de brother. Então use um Buddy Strike. Tá bom. Tá bom. Vai! Vai! Buddy Strike! Não consegui! Showboy! Passa, passa, passa! Aê! Agora vai perder! Ai, tem que ser antes ainda! Então tá bom. Fica bem... Bem legal! Chumur, corta pra mim! Maracujina! Vai! Vai, monstro! Ah! Ah, seus malditos! Cara, eu sei como fazer, mas eu tô errando tudo! Just boom! Você na prova de matemática. Você fez os exercícios aí, tava fácil, né? Vai! Aê! Você tá fora! Mais um só, galera! Vamos lá! Hum, eu não tinha que ter pego assim. Eu tenho que jogar o Buddy. Nossa, tem mais uma chance só! Meu Deus! Vai! Ah, falhou, velho! Vocês vão ver agora, galera. Muito fácil, muito burro, muito trouxa. Ó, eu tenho que fazer o seguinte, cara. Eu tenho que esperar ele passar na primeira base e ele tá indo pra segunda pra fazer esse arremesso. Senão não dá tempo. Ai, droga! Será que chega? Nossa, deu safe! Foi um pouquinho antes. O problema desse jogo são os controles, galera. Tipo assim, tem muitas funções que faz a mesma coisa, saca? Ó, tem muita coisa que você faz que ele pega automático. Tipo, isso aqui, pequenas alterações nesse jogo já fariam uma maravilha, mano. Vai dar safe de novo, né? Pronto! Vencemos! Chupa! É nóis que macacaxita! Yes, yes, yes! Eu tenho uma confissão pra dizer, galera. Quando eu tinha 5 anos, eu era apaixonado pela Dixie Kong. É verdade. É, como ele me derrotava antes! Esse dínamo tá destruído! Eu tô vendo encarador com vocês, mas não letricista. Não tem como consertar. Obrigado pela ajuda. Acho que pode consertar o dínamo. As partes do circuito estão por aí. Acho que você pode movê-las com o ímã do Wario. Hum, deixa eu ver o que eu posso fazer. Ahn. Aponte pro e-remote e segure pra mover o ímã. E rode. Tá bom, as partes estão pra todo lado. Tá, eu preciso botar eles no lugar certo. Como é que nos pega? Aham. Você não vira, né? Ah, olha só. Pegamos um. Aqui. Não dá pra, não dá pra trocar isso aqui? Será que se eu tentar levar pra lá? Eu tô tentando só movimentar o bagulho. E o negócio não quer ir. Tá preso? Ah, tá aqui, ó. Até dá, ó. Ah, eu não posso encostar na eletricidade. Caraca. Não é tão fácil assim. Não é difícil também, Gui. Você que é ruim. Não, eu falei. Os controles são ruins. É tudo jogo, né? Jogo ruim. Jogo ruim, Gui. Você não consegue nem fazer o... O almoço. Você tá reclamando dos caras fazendo jogo. O almoço. Ok. Isso. Vamos ver se eu consigo levar pra lá. Você não fica aí? Jogo ruim, Gui. Ah, pior que eu teria que virar tudo, né? Não, tipo, até dá, saca? Consegui. Amei. Tá funcionando essa porcaria. Caraca, que troço mais ruim, velho. Fiquei com dor no pulso. Esse sensor não funciona direito nessa parte de virar as coisas. Olha, toda a fumaça sumiu. Ih, tem o Bowser Jr. ali, hein? Ih, rapaziada. Ehe. Nhe, 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 nhe. O que você está fazendo? Você é que ele escondeu a beleza do meu parque com essa névoa? Ah, vamos lá. Esse lugar é horrível. Você não tem classe. O mundo deveria me agradecer por isso. Agradecer? Fique onde está. Palerma, vou te mostrar umas boas maneiras. Pode vir. Hálito de alho. Eu não tenho medo de você. Vamos lá. Você está querendo me peitar? Nós vamos lutar, então. Nós vamos acabar com você, Gigi Zui. Quase que pula. Ah, dá para ver as coisas. Ah, então quer dizer que ninguém tem o poder de abrir uma... Só puxando uma tampa. Tem que ter um imã. Ah, você de novo. Como ousa meu belo parque? Agora que a névoa está sumindo, eu posso ver quão horrível esse parque realmente é. Eu vou pisar em você e remodelar o lugar todo. Talvez construí uma estátua. Vença o jogo. Tá bom. A gente tem um pessoal random aqui, né? Vamos trocar os brother. Ser fã que é bom de rebater, né? O que mais é bom de rebater aqui? Aqui. Como assim, time? Pode ser? Começar. Vamos lá. Vamos contra os Bowser's Rookies. Wario Muscles, né? Os músculos do Wario contra os novatos, né? Do Bowser. Vamos lá, galera. Está na hora de jogar a Baseball. Arremessa. Pega, 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 pega. Boa. Primeiro está fora. Rebateu para fora. Deixa, deixa, deixa. Falta. Jogue, Wario. Double Ball. Falta de novo. Eu não estou conseguindo jogar ele fora. Pega. Nossa, o cara se joga para fora. Jogo ruim. Pega. Meu Deus, você não consegue nem pegar a bola. Seu lixo. Ih, Bowser Jr. Rebateu? Só que foi falta, seu palhaço. Nossa. Isso aí. Tira eles todos. Tá quase, tá quase. Vai. Ah, ele fez dois. Jogou. Ai, meu Deus. A gente está lascado, cara. Eu vou ter que marcar demais, mano. Strike. Um. Vai. Joga, dois. Não gostei muito do especial do Wario. Não é muito bom. Tá bom. Calma. Agora a gente vai ter que rebater bem, galera. Nossa, essa água passando aí me deu uma dor no ouvido. Que meu Deus do céu. Caraca, ele bate com a prancha. Ah, não. Para de roubar, bicho. Ah, bicho. Fora. Fora. Jogou. Vamos lá, galera. Droga. Eu estou batendo muito fraco, velho. Vai, Luigi. Mama, Luigi. Strike 1. Vai, 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 vai. Jogou. Vamos de novo. Corta pra mim. Nossa. Caraca, galera. Caraca, vai, Tartuígue. Vai. Home run. Home run. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Já que eles começam com 1 a 0, né, cara? Então, mesmo quando eu faço uma pontuação alta, eu só me lasco. Vai, 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 vai. Isso. Deixa os batetas. Deixa os batetas. Não arrisca. Eu tive que trocar o capitão, cara. Vamos lá. Ai, aqui foi ruim, cara. Nossa, velho. Que nojo. Já preciso de mais home run. Vamos lá, do Kikogi. Ai, foi pra fora. Ai, que roubo. Ai, esse especial é nojento, velho. Na moral, cara, não dá pra ver a bola. Como é que vence isso? Meteoro de mimimi. Tá, empatou. Vamos lá. O pior é que eles começam com um ponto mesmo, cara. Ó, um Dark Bones e dois Dry Bones. Mas que falta de criatividade, meu filho. Acaba com eles. Isso. Três está fora. Vamos lá, do Kikogi. Yes. Está fora. Agora eu vou usar só os especial. Agora eu vou ser nojento. Agora eu vou dar uma de Bowser Jr. Eita. O cara conseguiu mesmo. Seria uma pena se eu tivesse pego, não é mesmo? Tá bom, vamos lá. Temos que rebater, galera. Qualquer pontinha a gente leva a taça, velho. Qualquer pontinha a gente leva a taça. Vamos lá. Cara, eu nunca consigo rebater com essa prancha de surf inútil. Oh, só dá ruim. Só dá ruim. Essa prancha não serve para usar como taco de beisebol. Nossa, velho. Wiggler. Dá pistola, hein? Nossa, aí não, né? Aí pior que ele pode usar dois especial agora, se ele quiser. Nossa. Não acredito. Home run. Corre. Uhul. 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 Dois a um. Seus lixos, ganhamos. Cara, sério. O Arrow é muito ruim. O especial dele é muito ruim, cara. O Dookong é mil vezes melhor, mano. Cara, ganhei, é, mano. O Dookong é o mito, velho. Mito, lógico. Cara, eu sou muito zica, velho. Aqui... Aqui não é buquê de 1947, não, tá? Aqui não é macaco roendo o sopé de gaveta. Ah, não, não. Aqui não... Aqui não é... Albutrin 723. Na casa vermelha, não. Não, não, você deve ter roubado. Esse parque é estúpido. A vista dele é terrível mesmo. Que piscina é dele? Eu vou para outro parque. Sem chorar, mano. Meteoro de bibi. Que buu? Você derrotou o Bowser Jr. Me perguntei quem ia ganhar. Então eu fiquei observando. Você quer que eu te ajude? Bom, se você tivesse uns buus com você, eu até te ajudava. Eu acho que eu até tenho um buu, mas eu acho que eu tenho só um, né, velho? Ele quer mais. É que ele adora um companheiro. Ele precisa de um companheiro. É verdade. Vamos lá. Vamos, Donkey Kongs. Ok. Vamos na Peach? Vamos na Peach. Entrar no Peach Garden. Nossa, é o Jardim de Gelo da Peach, velho. Ice Garden. É o Jardim de Inverno? Mas aí seria o Winter, né? Ice é gelo. Ok. É, mas eu acho que isso aqui é para ser um Jardim de Inverno. É meio bugado, mano. Vamos ver. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O Bowser Jr. ele apareceu e fez aquela coisa aí. Ai, meu Deus. Venha ver. Venha ver. Oi, hein. Calma, rapaz. O que houve? Olha a Daisy ali, ó. Olha, olha, olha. O Bowser transformou a Princesa Daisy numa estátua. Você tem que fazer alguma coisa. Tem que parar o Bowser Jr. Ele foi para algum lugar. A Princesa Peach e o Tansworth estão lá atrás também. Eu vou ficar aqui cuidando da Princesa Daisy. A tua Daisy está em algum lugar perto do Jardim de Flores do Toad. Fala com ela. Ah, calma, rapaz. Assim o Bowser Jr. transformou ela em... Hum, a fonte está inundada, não é? Não podemos passar. Assim, não sabe nadar? Oi, Tuanete. Ai, você tem que nos ajudar. Pare o Bowser Jr. rápido. Se nós pudermos ir para a parte de trás do Jardim. Hum, ele foi rearranjado. Será que você pode consertar? Ai, meu Deus do céu. Eu sou muito ruim nisso, cara. Eu detestava esse jogo. Ah, não é tão ruim, não. Eu achei que era bem mais difícil. Isso aqui a gente gira. A gente bota isso aqui em cima. Isso aqui? Não, calma. Agora eu estou confuso. Pira, pira, pira. Não, é para o outro lado, né? Pera. Isso. E esse aqui? Não. Vai aqui. Aê, boa! Sou muito bom, velho. Muito obrigada. Agora você pode passar. Arda, podemos consertar a fonte que está inundada também, né? Leve-me com você. Eu posso te ajudar. Tá bom. Uma máquina de roubo com velocidade para correr. É um flanelinha? É um ladrão? E flanelinha não é a mesma coisa que ladrão. Mas eles correm muito também. Agora tá louco. Tá, vamos lá. Oi. Ó o Bowser Jr. Não é bom o Bowser Jr. Tem que esconder, tem que esconder, tem que esconder. Lá, tá. Tudo respeito aí aos amigos flanelinhas que dão duro aí, tá? É nóis. Mas vocês correm muito mesmo. O que é isso aqui? Ai, essa é a planta de pote que a princesa Peach está cultivando. Mas nenhuma flor saiu ainda, né? Nenhuma flor conseguiu florescer. Pare! Esse parque agora é domínio dos minions do Bowser. Não vamos desistir sem lutar. O que nós temos que fazer aqui? Tá, consigam fora com o Bunny Move. Ok. Eu já fiz isso antes, né? E eu acho que eu fiz com a Dixie Kombi mesmo. Tá bom. Consigam fora com o Bunny Move. Começa, galera! Vai ter Twiggy! Droid Bones azul. Ok. Usando a química e a pressione B para usar um arremesso de Buddy. Depois um Buddy Strike. Tá, isso eu lembro. Aqui. Então a gente vai... Meu Deus! Mas aí também... É, isso você foi garoto, né, cara? Toma! É de gelo mesmo, bicho. Corre, 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 corre! Vai! Fora! Vamos lá. Mais uma vez só. Minha cobra! Corre, 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 corre. Vai! É nóis! Consegui, cara. Muito fácil, muito burro, muito trouxa. Perto do jogo lá... Cara, eu acho que eu fiquei uma hora no jogo com o Bowser Jr. É que vocês não viram. Porque eu cortei tudo. Inclusive o cabelo deve estar até diferente. Faz umas horas que eu tava jogando e tive que parar porque eu tava tiltado. É, derrota a Ferd. Agora a gente vai por aqui. Oi! Oh, obrigado! Estou muito feliz em te ver. Mas aquele Bowser Jr. roubou o dispositivo de drenagem. Ele manteve o peso de estar aqui e jogou no mar. Que droga! Como pode ver. Ele está na posição de cima. E a fonte está inundada. Será que você pode procurar por uma coisa adequada? Algo pesado? Até daqui a pouco eu posso ir procurar a sua manhã. Aí é pesado, né? Aí não. Algo pesado? O que eu vou achar de pesado? Dá pra usar o Yoshi? Não, o Yoshi não é pesado, tá? Dá pra usar o Yoshi pra pegar as coisas dos arbustos. Hum, o Mario consegue procurar nos arbustos. Tá, mas qual é a lógica disso? Por que os outros não conseguem tocar no arbusto? Alguém me explica? Ai, meu, eu não tô entendendo, meu. Ó, chegou até a dar um bug no meu negócio aí, ó. Só porque eu tô nervoso, velho. Ah, meu Deus. O que que tem aí? Tem dinheiro. O Mario sabe chamar dinheiro, é isso? É que, claro, né, cara? Se eu tô com a constrada ligada, aí a minha placa fica maluca. Oi. Ai, alguém me ajuda. Ah, você não é o Bowser Jr.? Você tá tentando parar ele pra ser da minha ajuda? Eu preciso te testar pra ver se eu posso te ajudar. Nossa, cara. Consigo acertar? Get a hit? Mario? Vamos com o Mario? Que Mario? Ah, que ele que te pegou atrás do armário. Piada velha. Adoro. Adogo. Vamos lá. Acerta o bagulho. Tem dois bichos de gelo aqui, né? Ai, rapaziada. Não. O Toad roxo. Vamos lá. Tá bom. Acerte um hit. Ok. Ai, droga. De novo. Não. Vai de novo. Consegui? Não. Eles não podem pegar, velho. Nossa, é difícil aqui, então. Parecia mais fácil. Ih, rapaziada. Ai, tamo na lesma, cara. Vai, 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 vai. Não, criança. Não é pra tu tá aí, criança. Vai ver, Backyard Gun. Sei lá. Vai assistir o canal do Lucas Neto? Não sei. Ai, agora dá. Agora dá. Agora dá. Boa. Chupa. Vamos de novo. Strike 1. Strike 2. Agora vai, né? Ai, não. Ele vai pegar. Ele vai pegar. E eu não tenho nenhum item pra impedir. Ah. Macacachita. 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 Não. Não. Cara, não vai dar, velho. Parece fácil, mas não é. Olha esses Yoshi, velho. Que precisão. Os caras tão jogando na Major League. É isso? Vai. Agora acertei. Agora toma. Falta mais um só, galera. Vamos nessa. Força. Tanta cair. Vai, vai, vai. Boa. Boa. Venci. Bom te ver, a Mulher Vulcão tá na área. Consegui, cara. Você pode torcer no multiplayer? Ô, louco. Que loucura isso aí, né? Que absurdo. Ai, que batista. Ai, você realmente pôu. Eu vou ter que juntar o seu time. Tá bom. Ah, mas não era isso que eu tava procurando, né? O que eu gosto é o Tanga Nanica. O que eu curto é o Tanga Naná. Tem alguma coisa aí? Tem mais um Toad. Só tem Toad aqui. Não me coma. Não vou te comer. Bunt to advance. Tá bom. Bunt é aquele negócio de dar uma segurada com o taco, tá ligado? Em vez de você bater com força, é só pique. E a bolinha cai bem perto. Tá bom. Como é que eu faço isso? Porque eu tava fazendo virado o controle. Não sei como é que eu faço o controle do movimento. Como é que eu faço o Bunt aí, ô jogo? Ah. Agora que pula. Pressione Z pra dar um Bunt. Tá bom. Irra! Conseguimos. Primeiro foi. Vamos lá. Droga. Bunt de novo. Ah, não dá pra ser out, né, cara? Tá. Tem que ser bem na horinha. Tem que ser bem na hora, cara. Não pode nem botar muita força, saca? Isso, 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 isso. Isso, 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 isso. Beleza, mais um só. De novo. Que roubo. Ah, mas foi falta. Olha que lixo esse cara. Ah, o macaco vai pegar de novo. Macaco vai pegar de novo. Não, macaco, não. Isso, 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 isso. Ah, ah, uh, uh, guias vai comer o seu imposto de renda. Consegui, cara. Eu sou muito zika, velho. Eu sou o melhor memória do mundo em ser zika, mano. Vocês não têm noção. Não sabe com o que vocês estão mexendo aí. Barata é louco. Ah, tava errado em duvidar de você, hein. É verdade, tava mesmo. Não é verdade? Dragonite. É verdade. Ah, ninguém mexeu na válvula porque eu preciso de peso. Tá, mas onde é que eu vou achar um negócio pesado? Você não pode me ajudar, bicho? É, eu não vou me encontrar se eu me esconder aqui. Alguém tá me olhando. Olha, esse é o jardim precioso da Princesa Peach. Desculpa, mas você vai ter que voltar. Tem que ter a Princesa Peach pra passar, né? Ninguém tem nenhum peso aí. Ih, rapaz, o que aconteceu aí? Sai daqui! Não volte um dedo na Princesa Daisy. Ah, cara. Eu quero mover isso antes que o Mario e a sua turma venham aqui. Por favor, me ajuda. Ah, aqui vem problema. Bom, eu vou pisar em vocês. Tá bom. Get an out. Ok, eu preciso conseguir um out de vocês. Arremessando. Então nós vamos de Donkey Kong, que é, pra mim, por enquanto, o arremessador mais maneiro que tem, né? Porque o especial dele é muito bom. Só não ganhei do especial do Bowser Jr., que é o nojo, né? Vamos lá. O cara vai com a barreta mesmo, né? Os irmãos Martelo. Foi! Pega! Safe. De novo. Bota o locão. Bota o locão de novo. Strike one. Out. É só isso? É sério? Que lixo. Que lixo, que lixo. E ó, você reclama sempre. Quando tá fácil, quando tá difícil, nunca tá bom, né? Você não para de reclamar. Ah! Vem, gêmeos odiosos. Você não deveria me vencer. Você não vai escapar com essa, meu. Ah, muito obrigado. Cuide da Princesa Daisy. Quê? Você quer levar essa estátua com você? Não, cara. Você não pode se ela quebrar. Fonte? Ah, você precisa parar a inundação. Ok, mas prometo que não vai derrubá-la. Pegamos a estátua da Daisy. E ele vai vir pra proteger, né? Ok. Agora a gente só vai chegar lá. E botar a estátua da Daisy. Pra poder parar a inundação, né? O que eu curto é o tanga nanica. O que eu gosto é o tanga naná. Oi! Ah, você trouxe algo pesado. Vamos ver se funciona. A pipa do vovô não sobe mais. Pronto. Oi! Aê! Que bonita. Ah, pelos bigodes. Acredito que a fonte agora deve ser ultrapassável. Ei, você! Você arruinou minha fonte! Eu vou acabar com você. Mario, socorro! Você quer ajudar a princesa? Vai ter que passear por mim. Ah, a princesa foi levada pelo Bowser Jr. Vamos, mestre Mario. A caçada começou. Caraca, ele é bom no arremesso e na pegada? Caraca, quem disse que velho não tem pegada, né, mano? Porque a terceira idade é a melhor idade. Porque a terceira idade é a melhor idade. É verdade. Bom, pessoal, mas o que eu queria mostrar é isso aí, então. Muito obrigado a todos. Amanhã, provavelmente, nós temos o final desta série do canal. Até mais e fui!